Tem nego com 18 cartas E tá sem barbinha Olha a carinha dele de bebezinho Que carinha de neném Mano, os madafuckas, madafuckas Madafuckas Ô, você sabe que eu vou ganhar, né? Sempre que eu perco o meu vídeo, você vai ganhar Nossa, você tá louco que eu já vou ter que começar jogando essa carta aqui Caralho, para quê? Baralho novo, eles pediram ao baralho dos Rabbits Tem quatro cartinhas especiais aí no meio Contesta, contesta, contesta Contesta, 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 contesta Contesta, contesta, contesta Contesta, contesta Eu vou contestar porque eu acredito no estéreo Aqui tem coragem Boa porra aí Peraí, peraí Que caralho Mas já Nossa, olha que demônio Essa carta aí deixa uma bomba em cima do baralho Agora a próxima a comprar tem que receber uma bomba no cu E quem será? Sou eu Ah, que legal Ainda bem que você comprou, porque o próximo ia ser eu Ah, mano, é sério? Não joga amarelo não, mano Vai lá estrelinho Tô sentindo que esse jogo é meu Pelo meu baralho Piu Vai macaco, vai macaco Foda estério Foda estere, macaco Bata uma cor aí Drizzy Amarelo, amarelo, amarelo Drissy, não tenho amarelo Foda Pô a macaco RELATE A GALERA, RELATE A GALERA, RELATE A GALERA, VAI DÁ PORRRA, Serinho, você me foge, né, Serinho, eu vou jogar essa carta merda aí VERMELHO, NÉ? ISSO, AZUL Obrigado, querida Ó como ela vai, ó como ela vai, ó a minha mão, olha a minha mão aí, ó, que beleza Alguém tem com 18 cartas merdas Teria mais um, no filme 5, o inimigo agora são todos Tem nego com 18 cartas E tá sem barbinha Olha a carinha dele de bebezinho, que carinha de neném Que carinha, é bonitinha Só pra ficar vermelho Opa, Drizzy, então você está com 12 cartas? Opa, mas ainda bem que tem o bundinho de neném com 15, né Só não te bato, porque você tem 14 anos com essa cara aí, eu vou mandar mais dois aqui, querida Eita Ih, olha a história, olha a história Olha a história, olha a história Olha a história CHEGA Te ajudei agora, Maca Muito obrigado, agora eu senti uma firmeza incrível Não, olha como o Castanhari é Eu tô aqui gravando o meu, ah, não vai dar, vai ver Não, é só deixar um tempo que eu... O Castanhari mandou pra mim assim, sua mãe está aqui, peladinha, do nada Ah, do nada Ah, aí, ó, os cara fica tanto cheio desses complozinhos Não, 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 não vai virar Mas dá um filho da puta esse arrombado Vamos flipar Beleza 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 Eu sou o Castanhari É, Drizzy, tá difícil, mano Eu tô sentindo, eu falei que eu tava sentindo, eu falei que eu tava sentindo, eu falei que eu tava sentindo Ih, eu estou sentindo Eu senti o dedado no rabo Ah, Patifinho, pra quê, Patifinho? Pra você comprar azul Por você O Drizzy não tem azul, né? Não, ele não tem amarelo E verde? Eu deixaria de mamar Ai, taca verde, taca verde Eu deixaria de mamar Ah, não tem verde, não tem verde, já That's the call, bitch Ai, que merda Ah, não caiu o Patif? Nossa! Macaco, vira aí esse jogo aí, pra gente tem que ferrar o Drizzy, mano Não consigo Ferrar o Drizzy, olha o Patif lá, mano Como assim ferrar o Drizzy? Fudeu com o Drizzy, não tem verde, não Então compra a carta aí, né? Vou comprar aqui pra tu, pra ferrar o Patif Eu não gosto desse bagulho de ferrar o Drizzy E aí, eu faço isso? Ele tem verde? Ele não me responde, então põe aí, ó Vou passar, podia ter fudido ele aí Eu não vou fuder também Ó, então eu vou fazer a minha dancinha aqui, mano Esse Patif tem azul Seria essa a minha última azul? Será que essa é a minha primeira azul? Nunca saberemos Então eu vou fazer o seguinte Isso, vai, macaco Comba, comba, macaco Só pra dividir mesmo Pelo menos ele pega quatro Você pega quatro, vai Acho que vermelho ele não tem Não, não Não, não Arrebateu pra mim, filha da puta Boa, macaco Não, não Essa carta que o macaco usou Ela rebate mais dois, mais quatro, hein, mano Boa, macaco Hummm Hummm Que gostosinho Agora virou, hein O bagulho virou Boa, macaco 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 Eu estou jogando de varela estratégica, jovem Eu não tô na frente, nego A culpa é do macaco Antes de jogar a vermelha Tipo, será que eu jogo? Será que não? Eu falei, ó Eita porra Ih, azul, azul Azul é bom Azul é bom Deixa azul Então tá bom, Drissinha Mantenha aí Puta, azul não é bom, não Azul é bom, não Azul é show Até azul, mantém azul Ele não pode ter três, azul Vai, Drissi, vai, Drissi, vai, Drissi, vai, Drissi, vai, Drissi Ah, corta nele, besta Ferrou, ele guardou uma pretinha, eu acho Ih, ó, ele não tem azul Amarelo, amarelo Eu não tenho Vai, muda, muda aí Muda, muda pra... Pera, não, eu quero ver o que ele tem Desafia, desafia O que ele tem? O que ele tem que tem? Um amarelo Ele tem um amarelo Um amarelo, então vai Você consegue virar pra mim, Patife? Qual que não? Ah, escolhe a cor, Drissi Só escolhe, só escolhe, só escolhe Vai, vai, vermelho Isso Boa, boa, boa Você consegue virar aí, Drissi, pra cá? Não, não vai vermelho Tinha que ser na outra Deixa que a sorte define aí Deixa virar assim Que você vai foder o Patife agora Oh, eu tenho muita cara, tá certo, querido? Você não precisa comprar nada Então vamos deixar o coelhinho trabalhar Filha da puta, me fodeu Vamos deixar o coelhinho trabalhar Vai pro Patife, vai pro Patife, vai, pombinha Ih, ah, tem que foder e estar de novo Gastou, gastou Não tem vermelho, não tem vermelho Porra, amarelo ainda, Estério Tô assistindo no amarelo Ah, peraí, um momento, por favor Eu peito as cartas Um amarelo e proibido Pedro amarelo Duas amarelas, é isso? Duas amarelas Um e proibido Pedro Então vamos lá, Estérinha Pedro, proibido Pedro Opa, vamos lá, vai pro Patife Confia, Tia Você tem mais dois? Você tem mais dois, Drizzy? Não, mas por que você... Então deu errado, desculpa Foi um misplay Foi um misplay, foi um misplay Mas eu pensei que ia dar Mas agora qualquer coisa que eu jogar Ele pode jogar, mano Porque ele tá com bloqueio Eu estou com 19 cartas Obrigado Não, ele gastou o bloqueio Ele queimou o bloqueio Ele queimou o bloqueio, entendeu? Não, queimeu o bloqueio Eu joguei mais quatro no meu casaco Ele jogou mais quatro? Não, ele jogou o bloqueio de volta Eu joguei o bloqueio, ele jogou o bloqueio também Não, eu bloqueio o bloqueio de preto ele tem Não tinha um amarelo e um proibido Pedro amarelo? Era o bloco Então, Drizzy, você tá muito louco Ah, proibido Pedro, eu entendi proibido preto Não, proibido Pedro Porque qual que é o meme? Ah, seu racista Porque o Pedro não consegue jogar Porque a gente fica jogando aquela cartinha nele E ele não consegue jogar nem ganhar, não Ah, tá, tá, entendi Proibido Pedro É que eu não jogo com o Pedro Oh, 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 oh Full trabe É o quê? É o quê? É o quê? Eu vou jogar Porra, eu tava chegando perto, mano E, ó lá, ó lá Ó lá, agora foge uma batife aí, marca O estéreo tá cagando pelado Escolhe uma cor aí, Drizzy Azul ou vermelho? Azul ou vermelho? Qualquer, ó Qualquer coisa Qualquer coisa que você jogar aí é nóis Então, vambora Adoro Aê Vambora, isso é legal Vamos lá, acelera o bagulho Todo mundo tem três segundos pra jogar Olha lá, vai cá, vai cá Jogou, seis, jogou o outro Olha lá, vai cá Vai comprar, seis cards, sete cards Aí o outro Vai comprar o outro Vai comprar o outro Vai comprar o outro Vai precisar, eu vou jogar Eu tô jogando, eu joguei, eu joguei sete Agora eu vou estar em novo Vai jogar o quê? Jogou o sete Vai lá o macaco, macaco vai jogar o quê? Macaco, jogou mais dois Vai o quê? Patinho vai abraçar Patinho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Jogou, bloqueei, bloqueou Macaco, agora vai pro Fati, vambora Macaco é mais de mil Macaco é mais de mil Tris, você tem mais dois aí? Tem mais dois aí? Não. Ah, foda-se, também eu não conseguiria jogar. E aí, verde ou amarelo? Vocês discordem. Verde. Verde. Verde ou amarelo? Verde. Ele vai jogar o amarelo. Boa, eu mandei bem, mandei bem. Tô não, tô não, tô não. É porque eu ia me fuder. O que ele não tem? O que ele não tem? Ele não tem azul. E amarelo ele tem? Tem, tem, porra. Amarelo sempre tem. E verde? Não, azul, azul, vai. Azul, pode ir. Tá, tá, vai. Azul, rosa. Não adianta, o Batip tá com as amarelinhas na mão, ele não quer. Ele tá melado, ele tá melado. Ele tá meladinho de... Vai, macaco, casseta ele, mano. Casseta ele, caralho. Vai, casseta ele, macaco, casseta ele, vai. Por isso que esse filho da puta do que se colocou azul, esse capeta do diabo aí. É lógico, pra fuder o estéreo, eu vou me fuder? Ai, caralho, vocês são insuportáveis. Estereo não tem vermelho, o Batip não tem azul. E nem verde, o Batip não tem azul, nem verde. Tira do amarelo, macaco, tira do amarelo. Tira. Tira, tira. Ô, Chico, como vocês sabem a carta do outro aí, seus viadão? Ah, olha aí, ó. Ah, vocês vacilam, mãe, ó. Eu vou me sacrificar aqui. Quem que é? Que cor que ele não tem? Que cor que ele não tem? Amarelo, amarelo, amarelo. Ele não tem azul, ele não tem azul. Amarelo, 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 macaco, sério, confia em mim. É a única que eu tinha pra te ver. Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. O Dris não tem, o Dris não tem também, não. Ai, que medo. Ai, caralho. Rubinha. Ah, a Dris rodou. Tem dois? Tem verde? Tem verde. Eu não queria falar, mas é mais uma miséria, poupa! Puta, que cagado, velho. Na moral.